Depois da defesa do Edmundo, daquele pênalti maravilhoso, tocou, agarrou a bola no cantinho, ele agora tá dominando, o time agora pegou a confiança no goleiro, o time tá partindo pro ataque, atenção, dois a dois, olha o contra-ataque, será que é agora? Ih, que craque, gol, 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 caraca, só faltava o gol, eu dava gol, eu só dava gol, olha, tá chateado, tá batido que perdeu o pênalti, olha só, o time azul, epa, Amarelou, 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 o Júlio não tá dando nada, o Júlio já rigorou, o Júlio não brinca o negócio de cartão não, o Júlio bota pra fora logo se focar, Sai da bola, sai, só que aqui a direita, aqui ó, aqui a direita, sozinho, aqui, aqui, sozinho, aqui, pra que que ele vai inventar, tem certas coisas que ele inventou, porque ele tá com um anel, tá sozinho, César, mas indo pra bola, atenção, perdeu, Já empurrou, já empurrou, já empurrou, É, rapaz, tá um jogo lá e cá, dois a dois, é um jogo de... Ah, Paulinho, não tem reserva o time azul não, não dá pra entrar não? Ih, olha o contra-ataque, uma saída errada do Henrique, agora é gol, ele merece, merece, ele já chutou, eita, goleira, pô, é, moleque bom, Henrique, foi lá no cantinho, catou a bola, Mas foi escanteio, mas eu mento, era melhor espombar, pô, já que não ia botar pra fora, mas valeu aí a defesa.